E aí, galera, beleza? Eu sou eu, Sakura Prongs, e no vídeo de hoje é a segunda parte do Vamos Falar Sobre Cosplay, hoje aqui com a Marta, Queen Cosplay. Eu vou deixar o link dela aqui pra vocês. A gente tá fazendo uma série sobre costura com ela, como ela sabe muito mais do que eu sobre costura, eu trouxe alguém pra complementar o conhecimento. Lá no Instagram tem o canal exclusivo dos Polvinhos, e eu abri uma caixa de perguntas pro pessoal quais eram as maiores dúvidas, e surgiu que a maior dúvida era sobre costura. Então eu abro uma caixinha de perguntas, e é baseado nessa caixinha de perguntas que a gente tá fazendo esse conteúdo. Essa é a parte 2, e hoje a gente vai falar como tirar o seu personagem do papel e trazer ele pra vida real. Então vamos lá, muitas dúvidas que vocês tiveram são relacionadas a qual tecido escolher, como acertar, que aviamento eu escolho, como eu faço pra aquele corte do personagem se transformar num cosplay. Então a gente vai juntar tudo isso nesse único bloco, onde a gente vai falar sobre tirar o seu personagem do papel e trazer ele pra vida. Vamos começar o quê? Por tecidos? É, é importante começar pelo tecido, porque tem diferentes tipos de tecido. Primeiro, pra começar, antes de tudo, é importante que você tenha todas as suas imagens de referência, que você consiga visualizar o seu personagem da maior quantidade de ângulos possíveis, que aí você consegue visualizar quantos e quais tipos de material você vai precisar comprar. Muita gente fala que o planejamento do cosplay em si começa desde a parte que você começa a pegar as referências. Eu tenho um PDF da caçadora, que é o que eu tô terminando agora. Você tem um PDF, eu tenho as pastas do Pinterest. Nossa, não, às vezes o jogo é bonzinho com a gente e libera. Eles liberam um completaço, com detalhes. Não, que nem aquele site de Genshin, que tem os personagens de 360. Exatamente, sim. Essas são fontes, tipo, cruciais. Claro, tem a diferença do in-game pra splash art, assim, mas aí é a famosa licença poética, né? Exatamente. Que depende do que você quer pra apresentar pra peça ou pro cosplay em si. Você pode escolher se você quer a versão que todo mundo vê ali no jogo ou a versão de desenho, de apresentação do personagem. O que mais acontece da diferença dessas duas são mudar de cor. Ah, e na splash art é um azul escuro, no in-game é um azul mais claro. Mas aí também depende muito da iluminação da splash art em si, né? É, muda às vezes a cor de cabelo, muda bastante, eu sinto. É, exato. Por isso que é a famosa licença poética. Você vai de acordo com o que você tá vendo. Hoje em dia a gente tem o Artstation, que é muito bom que os próprios artistas postam as artes deles oficiais, originais. É, tem bastante artistas lá que fazem o design de personagem do LOL, tem muita gente lá. Tem o brasileiro que fez parte do Digore of War também, tem o modelo 3D dos personagens lá, tem muita gente boa lá. O God tem bastante coisa. É interessante dar uma xiletada, não tem só fanart lá. Tem a galera que realmente trabalhou ali, que usa lá como portfólio, né? Sim, sim. Outra coisa que é bom como referência, se vocês acharem estátuas, tipo, imagens de estátua, ou tipo, ir na loja e tem um 360 da estátua, é muito bom pra pegar referência. Se você tiver estátua também, é melhor ainda, porque você tem a referência ali na mão mesmo. Com a estátua você consegue ver assim, ó, detalhe da roupa, texturinha, onde tem a costura, onde tem emenda, onde vai bolsa, onde vai fígula. E é uma boa também, porque se você estiver fazendo pra competição, tem muitos jurados pedem a referência de onde você tirou. Aí se você tirou a referência da estátua, é algo que existe ali, não... Porque infelizmente tem muita competição que não aceita cosplay de fanart, né? Isso é uma pena. Mas não leva a estátua pro concurso, leva só a foto da estátua. É, não tem isso, leva as fotos da estátua pro concurso. Não leva a estátua em si. Uma vez teve um concurso que a moça levou... Dependente da estátua. Teve uma moça que levou um mousepad, era a referência dela. Que tinha o desenho da personagem. Aí a gente ficou assim, meu Deus, a gente precisa devolver esse mousepad agora. Então, por isso que não é bom estar a estátua ou coisa física, assim, porque ou não pode entrar, ou não vão querer te devolver. Você pode perder, assim, é. É, leva a impressão, ou dependendo da competição, eles vão pedir o arquivo digital. É, tem que aceitar. Então, é sempre bom você ter as suas referências de maneira que você consiga visualizar o tempo todo. Porque você pode simplesmente esquecer. Se você for pegar o projeto pra fazer no dia seguinte, você pode esquecer. Se você quiser imprimir e deixar na parede pra ficar bem mais visual, beleza. Se você quiser deixar várias imagens no celular pra você ir consultando, também é uma opção. Mas sempre tenha as referências em mente. Faça o acesso, principalmente, pra você ir na loja comprar os seus materiais. Exatamente. Porque, às vezes, você não sabe o que você quer, mas se você mostrar pro vendedor, ele vai saber. Já aconteceu muitas vezes comigo. Bom, se eu quero esse tecido aqui, quem você acha o que é? Exatamente. Aí, pode te indicar alguma coisa. Os da Caçadora eu comprei tudo online. Fui eu, essa imagem, esse PDF da personagem. E eu entrava nas lojas e pesquisava, tipo, a cor do tecido. E aí, eu olhava tudo que eles tinham. Porque eu tava procurando tecidos com texturas específicas. E aí, eu ia um por um pra ver o que era. Aí, eu fui delimitando, delimitando. Até que eu achei uma loja que tinha, basicamente, todos que eu precisava. E eu peguei com eles. Mas foi, assim, umas duas, três semanas de pesquisa. Com imagem na cara aqui, de referência. A loja aberta desse lado. Pra saber exatamente o que eu queria. Eu gosto mais de ir na loja. Porque eu gosto de sentir o tecido. Eu só compro online se eu já sei como que o tecido é, né? Não tem erro. Já sei o nome do tecido. E doeu, beleza. Peço ali no Mercado Livre e chego no dia seguinte. Exatamente, é. Como aqui onde eu moro, não tem muita loja de tecido. Tem uma loja que tem coisa de artesanato, que tem tecido. Mas é bem escasso. Então, eu tenho que recorrer à internet. Mas eu entendo um pouco mais. Eu não sou um iniciante completamente, um iniciante de costura. Eu entendo pelo nome, qual é a textura daquele tecido. Ah, ele vai ser um jeans. Ele vai ser mais, um tecido mais duro. Ah, ele vai ser um, vai ter elastano. Ele não vai ter elastano. O que que quer dizer isso, né? Eu entendo um pouco mais ali qual é aquela descrição. Então, eu compro pela internet e até agora deu certo. E isso a gente pega o gancho para entender a diferença de tecidos. É importante saber que existem principalmente dois tipos de tecido. Tecido plano e malha. Não adianta você chegar numa loja e quer uma malha. O vendedor vai falar, tá, qual? Porque malha e tecido plano é a maneira que o tecido foi feito. Então, o tecido plano, eles são uma linha na horizontal e uma linha na vertical por toda a extensão do tecido. E a malha, ele é um único fio que ele vai fazendo voltas e ele vai se enganchando e um na camada do outro. Por isso que ele permite a elasticidade. Existem tecidos planos que você consegue esticar, mas é porque uma dessas linhas tem elastano. É um fio elástico. Isso que significa o elastano. Ele é um fio elástico que é composto no tecido plano. Você olha pra ele, ele tem quase como se fosse uns buraquinhos. Uma casinha. Porque assim, a malha, na hora que você corta, ela não vai desfiar. Não sei se você já reparou nisso. Sim. A malha não desfia. O tecido plano, pelo jeito que ele é feito, ele vai desfiar. Você consegue puxar um fiozinho do tecido plano e ele continuar pela extensão toda dele. É, desfiar que ela não desfia, vamos dizer aqui, se você estiver completamente leigo. Desfiar é quando o tecido começa a fazer isso assim. Ele vai aparecendo pontinhas. É como se você... Espera aí que eu tenho um tecido desfiando aqui. Nas pontas dele, você consegue puxar e ele vai se desfazendo. Isso é o tecido desfiando. O tecido plano, isso acontece. Na malha, não. Então, existem vários tipos de malha. Porque tem algumas lojas que colocam isso na descrição. Ah, uma peça de malha. Uma camiseta de malha. Então, tipo... Só quer dizer ali que o tecido estica. Basicamente. Esse aqui... É uma malha que estica bastante. Uma camiseta velha. Tanto que o tecido eu cortei e eu posso tentar puxar ele aqui. Ele não tá com cara de que ele tá afim de desfiado, né? E normalmente ele vai esticar mais numa direção do que na outra. Aqui ele estica um pouquinho, mas não muito. E aqui ele estica bastante. Normalmente o tecido sempre tem um lado que ele vai esticar mais do que o outro. É o que você precisa levar em conta na hora de você posicionar a tua modelagem no tecido. Que lado que você quer que estique mais. Isso, porque eu acho que é difícil um tecido que estique dos dois lados iguais, né? Tem. Até que tem, mas são tecidos específicos. Aí acaba sendo um pouco mais caro. Aí tem toda aquela... Aquela coisa, né? Foi um tecido que foi feito dessa forma. Você já ouviu falar daquele tecido ou que é two-way ou four-way? Two-way eu já ouvi. Two-way é porque ele estica de dois lados, tá vendo? Ele estica pra esquerda e pra direita. Sim. Então ele vai esticar só... Se você puxar ele estica só de dois lados. Four-way ele estica pra cima, pra baixo e esquerda e direita. Entendi. Só que aí geralmente isso são tecidos planos que eles colocam os fios de elastano nas duas ou nas quatro direções. Tenta esticar a tua renda. Acho que ela estica dos dois lados. Mas você acha que sua renda é o quê? Renda? É. Renda é renda, né? Exatamente. Renda não é um tipo de tecido plano ou malha. A renda, ela foi feita dessa forma pra formar desenhos. Então ela acaba esticando. Tá vendo? Ela tem um tule por trás e na hora que ela foi feita na máquina, foram formando os desenhos de acordo com a programação dela. programação dela. Que também, alguns pontos eles colocam mais linha pra formar o desenho necessário. Então renda não é um tecido. Renda é renda. Tá anotando? E que outro tecido você tem aí? Eu tenho o clássico corino. Que não é um couro de verdade, né? Você acha que ele é o quê? Corino é corino também. Porque esse lado de cá ele é platificado, né? Ele é tipo um tecido, um fofinho impresso numa outra coisa, não é? Então, couro ou couro sintético, couro corino, ele é o que a gente chama na faculdade de pele. Ele não é tecido. Ele é algo feito. Porque assim, pensa, tecido vai ser algo que foi tecido. Do verbo tecer. Ele foi tramado, né? Sim. Tem o tecido substantivo e o tecido verbo. Por isso que o TNT é tecido não tecido. Viu, gente? Porque ele é um tecido substantivo não tecido verbo. Porque ele é um tecido prensadinho. E o couro, o couro de verdade ele é pele, pele de animal. E os couros sintéticos também são plásticos que foram prensados para formar essa peça. Esse fofinho atrás é uma manta. Também é plástico, também é sintético. Sim. É, esse aqui é todo sintético. Eu acho que eu não tenho nada de couro-couro aqui para mostrar. É, não. Também não. Não gosto de trabalhar com esse. Mas eu tive uma atividade na faculdade que a professora falou, me tragam diferentes tipos de tecido. Peças com diferentes tipos de tecido. Aí cheguei na aula e eu tirei uma jaqueta de couro. Aí foi a primeira coisa que ela fez. Ela catou a minha jaqueta e falou, couro não é tecido. Couro é tecido. Boa, muito boa. Aí já catou uma das minhas peças e eu fiquei assim, caramba, eu não trouxe peça suficiente. Esse daqui ali é um tecido que ele é impresso, não é? Porque ele tem uma trama atrás. Aqui eu consigo ver a trama dele. Então, não é que ele é impresso, não é que ele é... Existem tecidos impressos, mas eu acho que nesse caso existe uma técnica que chama dublagem de tecido, que é quando eles pegam um tecido e colam com calor ou com colas específicas bem grudadinho em outro tecido. Então, tecidos dupla face, tipo neoprene, que você vê duas cores, ele foi dublado. Esse, pega de novo a sua peça de corino. Aqui dá pra ver, ó, onde tá um tecido e onde tá o outro colado. Exato. A linha deles. A sua peça de corino, ela foi. A parte marrom, que é a pele, ela foi dublada na manta. Eu acho que eu tenho a borda dela. E na borda dela dá pra ver a parte onde tá a união das duas. Sim, ela foi... São peças, partes, né? Ou seja sintético ou tecido mesmo, que foram juntadas com calor e cola. A gente aprende essas técnicas na faculdade. E teve um grupo que fez tecidos do face e eles fizeram dessa maneira. É um processo caro, viu? Fica bonito. Mas é... Fica muito bonito. É caro porque precisa de um maquinário específico. É, imagino que tem que ser único, né? Pra você fazer esse tipo de coisa. Assim como a sublimação ou impressão de peça precisa de um maquinário específico. É, sublimação é quando você pega uma imagem e coloca numa camiseta, por exemplo. Isso, aqui no Brasil a grande maioria das estampas em camiseta, em tecidos, enfim, são feitas com sublimação. Que nada mais é. São duas chapas que aquecem, tipo, muito alto, que tem a alavanca que você prensa o tecido e um papel específico pra sublimação e aí pressiona com o calor um no outro. Aí eles grudam. Faz tipo um sanduichão, assim, um hambúrguer na chapa, assim, de tecido. É tudo feito com calor. Tem algumas técnicas de sublimação também que junto com o calor, né? Porque é que nem cientificamente falando, é tudo com a sublimação da água, né? Aquece e ela sobe. Aí eles têm uma técnica que eles vão aquecendo o fluido ali, o líquido que tem a tinta e ela sobe e transfere pro tecido. Olha que legal. Porque ele é uma técnica de estamparia mais simples e mais barata também de se fazer. Lá fora é bem mais comum você ver a impressão de tecido, porque é uma técnica com muito mais qualidade, só que exige um maquinário muito grande. A gente até tem algumas impressoras aqui, algumas poucas empresas que fazem impressão de estampa, mas é muito caro. É a mesma coisa que a dublagem, é muito caro. É, então, eu tenho o G4, ele fez o Besouro, e ele mandou imprimir um tecido pra fazer o corpo do personagem. E eu fiquei tipo, mano, que pira. Então, não sei o certo se foi impressão. O famoso, não sei. Eu sei que ele foi lá numa... Eu achei muito interessante, eu já vi ele fazendo mais uma vez. Ele foi lá numa empresa no Braz, se eu não me engano, que eles têm um trecão gigante. E aí eles colocam o tecido, você escolhe o padrão e eles imprimem. É um rolo? É. Grosso? É a animação. Achei, assim, achei super interessante, porque você pode... Ah, eu quero essa textura específica no meu personagem. Você vai lá com o seu tecido e você consegue fazer ele sair da cor que você quer, né? Do jeito que você quer, com o padrão que você quer. Então, para você ter uma ideia, todas as estampas da Peticas é sublimação. Entendi. Então, você tem uma referência mais fresca. A sublimação, ele é bem eficaz, ela é uma técnica muito boa, só que ela não tem tanta qualidade quanto a impressão direta. Impressão com impressora mesmo de tecido. Entendi. Porque uma vai entrar na trama de um jeito diferente, né? Imagino que a sublimação vai ficar mais em cima e a impressão vai fixar na fibra. A impressão, você consegue mexer com os pixels, né? Que nem num computador. Você consegue ter uma imagem mais nítida na hora que vai colocar no tecido. A sublimação, você já viu como eles fazem estampa de camiseta por quadros? Sim. Silk, né? Aí tem o quadro, passa a tinta. É, o silk. A sublimação é mais ou menos isso também. Tem de grande escala, assim, né? São rolos grandões, assim, de... Cada um com uma cor. Aí, conforme o tecido vai passando por ele, vai passando com o calor pra esse tecido. Muito interessante. Com isso, a gente tem diversas formas diferentes de a gente conseguir tirar aspectos específicos de personagem. Porque, por exemplo, se a gente vê os personagens de Genshin Impacto... Impact. Genshin Impact. Genshin Impacto. Impacto. Vocês têm... Nos personagens, eles têm vários desenhos e detalhes diferentes na roupa. Que por isso que muita gente acaba comprando pronto. Porque se você for mandar fazer isso, ou fazer manualmente, são muitas camadas que você tem que se preocupar. São muitos detalhes que você tem que fazer, né? Exato. É, os personagens de Genshin é um bom exemplo pra falar de como tirar, né? Como você conseguir fazer a roupa igual. Como, né? Porque tem muito detalhe. É algo... Por isso que é importante você ter a referência sempre em mãos, visível ali, pra você não esquecer de nada. Porque é muita coisa. E como a gente tá falando de diversos tipos de tecido e técnicas diferentes de você passar uma imagem pro tecido. É bom você ter em mente que existem diversas possibilidades. Até uma possibilidade caseira, por exemplo. Esses detalhes dourados que tem em roupa. Você pode pegar esses corinos ou esses tecidos que são brilhantes, né? E usar, por exemplo, uma entretela dupla colante. Pra fixar uma parte de um tecido colorido numa outra parte de tecido colorido. Sim, pra você fazer esses detalhes pequenininhos aí de estampa que a galera de Genshin tem. Um material muito bacana de testar, né? De ter em mente como possibilidade. Chama vinil termocolante. Isso. O que ele é? Ele é um plástico que um dos lados dele tem cola. Aí sabe aquele processo que eu falei de dublagem? Que por calor e com cola ele gruda no tecido? É exatamente isso que o vinil termocolante vai fazer. Você consegue desenhar nele. Você consegue recortar. E com o ferro de passar. Se pressionando por alguns segundos. Você consegue transferir aquele material pro seu tecido. A gente tá falando de técnicas industriais. E se você tá começando a fazer cosplay. Você não vai ter acesso a essas técnicas industriais pra personalizar o seu tecido. Então você vai ter que depender de coisas muito mais básicas. Escolher tecidos diferentes. Você pode, por exemplo, a gente tá falando do vinil autocolante. Mas você pode, por exemplo, pegar um corino dourado. E você pode colar ele com colas que você encontra no mercado. Até que onde tem algumas colas de tecido. Você pode colar nos outros tecidos. E fixar bem pra fazer recortes e fazer cores diferentes. Por isso é importante que a gente tá falando tecnicamente sobre tecidos. Mas é que é importante você ter esse conhecimento. Porque, por exemplo, se você tem um tecido por baixo que é elástico. E você vai querer colar um outro tecido em cima que tem um detalhe. Se você colar ele rígido. Você tem que ter o tecido elástico já esticado na posição que ele vai ficar. Porque senão você não vai conseguir vestir ele no seu corpo. Sempre bate nessa dúvida. Às vezes o pessoal quer fazer a armadura. E quer colar as coisas direto na armadura como se fosse um catsuit. Catsuit é aquela roupa que você veste de corpo inteiro, sabe? É uma cacãozão. É, uma cacãozão. E o pessoal quer vestir um catsuit. Uma cacãozão daqueles colados. E colar as coisas de armadura direto neles. E aí eu sempre explico que é muito perigoso você fazer isso. Porque você vai ter que colar ele numa posição que o seu corpo ficaria. Porque se você só pegar o tecido que é elástico. E você colar uma coisa rígida nele. Sem levar em consideração esse movimento. Você não vai mais conseguir vestir aquela roupa. Aquele tecido vai ficar indo utilizado. Então por isso que a gente está falando tecnicamente sobre uma trama, um tecido, um elastano. Para que lado que ele estica. Qual lado você vai escolher que seu tecido estique. Porque isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Junto com a sua imagem de referência. De que tecidos você vai escolher para fazer o seu personagem. Estou falando certo. Exato. Sim, então assim. Esse ponto de você querer colar peças no seu tecido. É algo que você precisa tomar muito cuidado. Porque a partir do momento que você cola. Você vai estar colando a trama dele também. Então você vai estar deixando a trama naquele espaço rígida. Então você não vai dar para você esticar onde você aplicou a cola. Por isso que eu acho que se você quiser colocar cola no seu cosplay. Você precisa pensar muito onde você vai colocar. Se você tem um cropped ou um body que você quer enfeitar. Você vai ter que colocar um zipper ou botão. Porque onde você colocar o seu desenho. Ele não vai esticar mais. Ele vai ficar travado. Eu estou passando por um problema assim com o da caçadora. Porque eu sabia que eu ia ter esse problema. Não foi um problema que eu só descobri depois. Eu comprei os tecidos sabendo que eu ia passar por isso. Porque a roupa dela. As roupas dos personagens nem sempre são realistas. Tem isso também. Então você tem uma personagem que tem uma blusa. Como se fosse uma blusa de frio. De tricô em cima. E aí ela tem um tecido super pesado. Como se fosse um jeans na parte de baixo. E os dois são costurados juntos. E não tem marcas de zipper em lugar nenhum. Tecnicamente você consegue sair por uma roupa de malha. Vamos dizer assim. Um tricô. Ela tem essa elasticidade para você passar pela cabeça. Mas a parte mais rígida do tecido. Que fica na cintura. Que como a gente conversou na primeira parte. É a minha menor parte do meu corpo. Ela não tem elasticidade. Ela é feita de um tecido que no jogo você repara. Que é um tecido mais rígido. Então eu sabia que eu ia ter que não só. Ter recortes na parte laranja. Para ela ficar do jeito que eu queria. Porque eu não achei um tecido laranja que fosse elástico. E tivesse a textura. Como eu vou ter que colocar um zipper em algum lugar dessa blusa. Para que ela vista bem no primeiro formato do meu corpo. Então entender aonde estão as limitações de cada um dos tecidos. E como você vai contornar isso. Exato. Por isso que é sempre importante você fazer teste. Nunca cumpre a quantidade exata que você vai precisar de material. Sempre cumpre a mais. Sempre pense que imprevistos podem acontecer. Ah, na hora que eu estou provando rasgar. E eu precisar fazer de novo. Sempre peguem a mais. É sempre melhor você pecar para mais do que para menos. Se errou, mesmo... Ah, sobrou. Beleza. Você pode usar para outro projeto. Você pode deixar ali e usar para outra coisa. Mas o problema é quando falta. Porque um erro que muito cosplayer tem, inclusive eu, é deixar para fazer o cosplay ou alguma peça num dia antes do evento ou no próprio dia do evento. E aí acontece algum erro na pressa, no desespero e vocês não têm como repor. Então é sempre importante comprar tecido a mais, comprar zíper a mais, botão a mais, linha a mais, tinta a mais. Porque se acontecer algum erro, você vai ter como consertar. Ainda mais porque você pode correr o risco também de não ter mais o tecido que você está usando para você comprar. Se você precisar. Ou da diferença do rolo. De um rolo para o outro, da diferença de cor. Acontece muito. Sim, da diferença de cor, diferença de textura. Eu já soube isso. Tive que comprar tudo de novo. Tive que fazer tudo de novo. Porque eu não tinha mais do tecido que eu já estava usando. Aí quando eu fui comprar, já tinha mudado. Eu tinha que fazer de novo. Exatamente. E a questão que você estava falando, que a gente estava falando da cola, eu aprendi da pior maneira possível. Porque eu comprei, bem no começo eu comprei um bode verde para fazer, para ajudar a minha amiga a fazer a Era Venenosa. E a gente, né, tem o bode verde, vamos fazer o quê? Colar as folhas por cima. Beleza, a gente colou enquanto ela estava vestida, ela conseguiu sair. Quando a cola secou, ela não conseguiu entrar mais. Porque a cola também se mexeu. Porque a cola se mexeu, porque quando a cola secou, ela deixou a trama da malha rígida e não tinha para onde ir. A gente teve que fazer de novo. Exatamente. Esse é um problema. Se você tiver que colar alguma coisa na sua malha, você tem que procurar colas que sejam flexíveis. Não adianta você pegar, por exemplo, uma cola instantânea, que além de tudo ela vai endurecer o seu tecido. É muito louco se você jogar cola instantânea no tecido, ela endurece o tecido, faz ele mudar de cor. Você tem que escolher uma cola que seja própria para tecido e que seja flexível e lavável. Porque você precisa dessa flexibilidade na sua trama e você precisa poder jogá-la na água. Às vezes você usa uma cola que, ah, tudo bem, ela é flexível. Mas na hora que você botou para lavar o cosplay, na hora que você suou, a reagem na cola e as pedrinhas e as flores vão começar a sair, sabe? Aquele vinil termocolante, ele estica junto com o tecido. Então, por isso que ele é uma boa alternativa. Nossa, eu quero muito trabalhar com esse negócio. Quero muito. É muito bom. Eu ia ver de comprar ele para fazer a beidô. Mas uma amiga minha me mandou um tecido e eu vou trabalhar com ele, obviamente, porque assim eu economizo dinheiro, né? As partes douradas, ela me mandou esse daqui, ó. É um vinil normal. É um vinil normal. E aí, só que ele não é nada flexível. Então eu vou ter que levar em consideração muito isso aqui na hora que eu for fazer as peças. Mas eu vou tentar usar ele. Eu vou ter um pouco de vinil termocolante aqui. Se você quiser, eu te mando para você testar. Ah, pode ser. Eu gostaria. Porque eu acho que eu vi você usando e eu vi a Sassá usando. Uma cosplayer que usa muito é a Kim Patson. Inclusive, eu descobri esse material nos vídeos dela. Ela usa muito para fazer detalhes na bordinha. Ou no tutorial da Sheeha dela, aquele desenho dourado que ela tem no peito, ela usou esse vinil. E foi o que eu usei no meu cosplay da Sheeha e funcionou perfeitamente. Claro, eu precisei, por conta do tamanho, eu precisei dividir, precisei ali fazer os cálculos certinho para poder colocar ali. Mas eu consigo vestir a peça sem problema nenhum. E ele não danifica. Tem alguma coisa no branco. É maravilhoso esse... Isso foi embora. Tchau. Tchau. E aí